Um programador hoje em dia não é aquele geek que está perdido, fechado num sítio escuro e que não tem amigos. Não, os programadores hoje em dia são as novas rockstar. Ao mesmo tempo temos uma taxa de desemprego jovem altíssima. A Academia de Código veio tentar de alguma forma ajudar a resolver esse problema. Aprender código num ambiente super cool. É a próxima língua. Quando um dia te perguntarem que línguas é que tu falas, vais dizer português, inglês, javascript, node.js. O sistema mexer por algo que nós fizemos. Esse para mim é o que me move na programação. Com magia! Obrigado! 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 Obrigado!